Proposta o orçamento, mas que o Governo retira-se do Parlamento, mas o Primeiro-Ministro Tauru Matanrua Cateten, o Governo ia desde o cenário rua, para o Orçamento Geral Estadutina em Rio Rua Ruanulou. O cenário não é que obriga o Parlamento a votar contra, não é que o Governo tem que funcionar desde o 20º, no segundo Governo Mãul. Se foi o Governo Atolê Jiracné, a foi na Sorumalo, o Presidente da República, Francisco Gutiérrez Luolo, quinta-feira. A situação política, o ambiente político e o Parlamento. Então, entre obriga o Parlamento a votar contra o Governo Foti, o Governo Gili da Foti. Foti, não é dia que estamos saindo. Primeiro, sei que pode ser, normalmente o Presidente se apela com uma prudência. Sei que pode ser, é o tempo que o Presidente, é o discurso, é o livro rua, o primeiro volume, o segundo volume. O BNB recolhia o Ruanessan o Presidente, e o BNB recolhia o primeiro-ministro, o Ruanessan. E depois de ser Presidente, e também a sua Excelência o Presidente, agora, a minha sempre apela, que ela está cuidando, que ela está cuidando. Mas bem, enquanto consciência, o Governo no Parlamento, o SIDA toma consciência para apelar, recolhia o esforço, recolhia a prudência, no gasto, se ela é cuidando, então, a minha primeira vez, o Parlamento assumiu, então, eu estou contente logo, para isso, eu estou a ver, eu estou a ver, entre o Ruanessan, o Ruanessan, não o Unicone, e eu estou a lidar, eu estou a ver, eu estou a ver. A tua dia ricas proposta, Orçamento Geral do Estado, equipa ajustamento, Orçamento Geral do Estado, Tinan Riuroa Ruanulo, deve liderar o seu Ministro, Estado-Presidência, Conselho Ministro, Agil Pereira, deve nomear o seu Primeiro Ministro, Taur Matanruac, no dar coordenador, equipa ajustamento, orçamento, a laona revisão, o orçamento durante o Ruan Ruan, e o Ministério de Finanças, a Itaraclarandili. Notuir a agenda proposta, Orçamento Geral do Estado, se submete ricas, o Parlamento, e o Ruan Sanulo, recente o fulano, Eugébio Elvera, Titulívio, GMN.